O candidato ao governo do estado, Lobão Filho, do PMDB, chegou à sede do Tribunal Regional Eleitoral no final da tarde. Lobão Filho repudiou a forma com que policiais federais realizaram uma abordagem na aeronave dele, instantes antes de embarcar do sul do Maranhão, na noite da última quarta-feira. E o que aconteceu foi que nós todos presenciamos uma declaração formal do secretário nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, declarando apoio explícito ao candidato Flávio Dino. A gravação original, com brasão do Ministério da Justiça atrás dele, e ele, em pleno exercício das suas funções, faz uma declaração desse tipo. E, pasmem, poucas horas depois eu sofro constrangimento de uma operação policial federal, com armas em rixa, armas em pulo, rendendo os pilotos da minha aeronave, rendendo os motoristas da nossa comitiva, abrindo todas as bagagens, constrangendo a mim e ao deputado federal Gastão Vieira. O caso repercutiu em todo o país. Em nota, o presidente nacional do PMDB e vice-presidente da República, Michel Temer, também repudiou a atuação dos policiais. Ressaltou que, no Estado Democrático de Direito, é inadmissível que forças policiais sejam instrumentalizadas para atingir candidaturas legitimamente constituídas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, classificou a ação da PF como intimidatória e anômala. O documento foi protocolado no TRE pelo próprio candidato. No total, seis medidas foram adotadas pela coligação para a frente Maranhão. Entre elas, representar criminalmente o candidato ao governo do Estado do Maranhão, pelo PCdoB, Flávio Dino, e também o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, por ter declarado apoio ao candidato comunista aqui no Maranhão, mesmo ainda estando ocupando um cargo público. Após a finalização dos procedimentos, o candidato Lobão Filho se dirigiu até o gabinete do presidente do TRE, desembargador Frois Sobrinho, para um encontro.